Eu peço que você se sente de uma maneira confortável e eu peço que você coloque a mão ou as duas mãos no seu chacra cardíaco aqui na região do coração e você vai inspirar e expirar lentamente e profundamente, tá? E você vai imaginar que você vai estar inspirando e expirando através do coração, tá certo? Então, inicialmente você vai fazer isso, você vai contar até oito, você vai segurar contando até oito, você vai soltar contando até oito Ah, Wallace, eu não consigo até oito, faça até quanto você puder, tá? Isso não é um problema, então conte até quando você puder. Depois solta, tá? Contando até oito, segura contando até oito e volta no círculo. Então, são quatro, né? Uma expiração, uma expiração e duas seguradas, contando até oito. Então, eu peço que você vá fazendo isso, então vá simplesmente respirando, né? Faça no seu tempo, tá? Se quiser contar menos, conte, se quiser contar mais, conte. Então, faça isso com foco, né? Porque nesse momento que nós estamos inspirando, nós estamos ficando presentes, tá? Se os pensamentos vierem, você vai simplesmente voltar, você vai simplesmente voltar para o estado de presença. Enquanto isso, esse sino que eu trouxe do Nepal, é um legítimo sino tibetano, tá? Ele tem um som muito curativo, tá? Então, vou tocar ele e quando você está inspirando, está inspirando, você está inspirando o amor, a alegria, a compaixão, né? E você está jogando fora todas as toxinas emocionais que você precisa liberar nesse momento. Então, foque, continue respirando e sinta o som do sino. Acolha esse som no seu coração. Sinta a vibração do sino, fazendo vibrar todas as suas células. Trazendo harmonia, trazendo alegria, trazendo a energia de cura para as suas dores, para as suas tristezas, as suas desesperanças, seus automartírios. Trazendo a cura para a falta de amor, falta de alegria e inspirando você a se conectar com o seu eu quântico. O seu eu quântico é aquele que te conecta às possibilidades. Você se desapega daquilo que não faz mais sentido para você. E você se lança em busca de significado para a sua vida. Em busca de alegria, em busca de ter uma vida autêntica. Uma vida que faz sentido para você. Uma vida que traz significado. Uma vida que está inspirando muito e profundamente. Imagina o som do sino como se fosse um banho. Você está banhando, você está tomando um banho de energia. Você está tomando um banho de energia. Luminosa, radiante, curativa. Que está te empoderando. A se conectar ao teu eu quântico. Ao teu eu superior. A tua parte sábia. Que contribui para que você tome as melhores decisões. E faça as melhores escolhas. Contribui para que você possa Faxinar todas as emoções afletivas. Aquilo que não faz mais sentido na sua vida. E que você possa substituir. Que você possa ressignificar as suas memórias. E transformá-las em oportunidades. De evoluir. De prosperar. De ser uma pessoa mais saudável. De contribuir com o seu corpo. Para que ele possa oferecer. Todo o arsenal de autocura que ele já traz. Dentro dele. E que está disponível para você. Nesse exato momento. Agora. Amém. Amém.